Música Olá, final de semana chegando e tá cheio de lives pra você acompanhar, então confira a programação Música Hoje tem Marcelo D2 às 8 da noite No sábado a youtuber Camila Loures se apresenta a partir da uma Bel Marques chega às 6 Zé Neto e Cristiano também fazem show às 6 Música Jota Quest faz live às 8 da noite E pra fechar a noite de sábado tem Fernando e Sorocaba às 9 Na tarde de domingo tem Taeme e Tiago a partir das 4 Música E Mumuzinho encerra o dia com sua live a partir das 6 Música Música Música